Não vou desistir jamais Nem tão pouco recuar Cristo sempre está comigo Num deserto atravessei Ventos fortes que passei Cristo sempre está comigo Quando caído no chão Sem forças para lutar Cristo pegou minha mão É o meu escudo O meu protetor Que me levantou do chão É o meu escudo O meu protetor Que me levantou do chão O inimigo até pensou Pra ele não tem jeito mais Espalharam por aí Que era o meu fim Que o sonho acabou Que eu tinha morrido Mas pra glória do Senhor Olha eu aqui Deus escreveu Deus escreveu Uma nova história Para mim Restituiu tudo aquilo que perdi Quando eu pensava Quando eu pensava que não tinha jeito No teus braços me pegou Deus escreveu 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 Mas espalharam por aí, que era o meu fim E que o sonho acabou Que eu tinha morrido, mas pra glória do Senhor Olha eu aqui Deus escreveu uma nova história para mim Restituiu tudo aquilo que perdi Quando eu pensava que não tinha jeito Nos teus braços me pegou Deus escreveu uma nova história para mim Restituiu tudo aquilo que perdi Quando eu pensava que não tinha jeito Nos teus braços me pegou Me colocou no colo Me chamou de filho É assim que Jesus faz Me pegou no colo Me chamou de filho É assim que Jesus faz Me pegou no colo Me chamou de filho É assim que Jesus faz Me pegou no colo Me chamou de filho É assim que Jesus faz Me pegou no colo Me pegou no colo Me pegou no colo Me pegou no colo